Oi, eu sou o Gabriel Jordan do HGTRD e no último mês a Ruby Rose lançou a paleta Secret Glow, meio que uma continuaçãozinha daquela Mystic Glow. E essa paleta chamou muito a atenção na internet, como todo lançamento de paletas de sombras da Ruby Rose, por ter 18 cores, uma premissa super interessante. E nessa premissa, inclusive, de ser multifuncional, já que de acordo com a Ruby Rose, 6 desses tons podem ser usados como iluminador. Essa paletinha aqui, que chamou a atenção também por ter uma história de cores muito semelhantes a paletas da Ruby Rose, promete, de acordo com o que eu tô lendo aqui no site, ter alta pigmentação, textura leve e veludada, longa duração e fixação, além de ter cores mate e com glitter. E então, já estou com a minha paletinha em mãos pra gente testar as minhas belas pálpebras. E se tudo der certo, criar um look muito bonito e se tudo der errado, fala muito mal dessa paleta, louca. Então, se você já quiser ver a minha resenha da paletinha Secret Glow, o último lançamento de Ruby Rose, já vai deixando seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e, claro, continue assistindo. Bom, gente, como vocês já sabem, aqui nas resenhas do canal, eu sempre começo as minhas resenhas falando sobre a premissa. E eu estou aqui com o site de Ruby Rose aberto pra gente ler a premissa de acordo com eles. Chegou a nova queridinha do momento... Ai, gente, foi a blogueirinha que escreveu isso aqui, eu tenho certeza que foi. Chegou a nova queridinha do momento, a paleta Secret Glow da Ruby Rose, para compor vários looks e fazer sucesso. Amei, gente. A paleta possui 18 cores de sombra, sendo 6 delas podendo ser usada como iluminador. Gente, que desgraça de português é esse? Esse aqui tá totalmente mal escrito. Enfim, suas cores super pigmentadas e intensas e inspiradas nos tons de rosas, simbolizando o romantismo e delicadeza. Além de ter faltado um conectivo nesse texto, a gente sabe que a paleta foi inspirada nas paletas da Ruby Rose, tá? Ruby Rose. Mas, como a Ruby Rose copia um monte de maquiagem dos outros, é reparação histórica. Eu vou passar esse pano, mas só porque foi copiando coisa da Ruby Rose, que dela pode, dela eu deixo. E para deixá-la, ainda melhor, falta um amigo ali. Eu tô insuportável hoje. Sua fórmula conta com vários benefícios que facilitam sua aplicação. Vamos testar? Que benefícios são esses? Principais benefícios. Ah, tá. Tá aqui. Alta pigmentação, textura leve e abeludada, longa, duração e fixação e cores mate e glitter. Eu tô caçando o glitter dessa paleta, gente. Alguém pode apontar? Eu tô vendo sombra mate, sombra metálica, sombra perolada e uns shimmers em mármore, assim. Além desse gel aqui no meio, que parece um pouco mofo, gente. Mas, assim, glitter mesmo vai ficar devendo. Os Ruby Rose da premissa aqui do site. No encaixe aqui do produto não vem falando nada de glitter. Vem falando realmente só o que tem. Então, do site mesmo, a premissa tá errada. Tá falando que vem shimmer cream marble. São três tons. Tem o gel pearly eyeshadow kit, que deve ser esse aqui que parece mofo, que eu disse. Sombras mate que tem e as sombras metálicas. Beleza, gente. Falando da embalagem, sinceramente, eu gostei muito, tá? As embalagens da Ruby Rose não é surpresa pra ninguém que de uns anos pra cá, eles melhoraram muito. Essa embalagem é muito bem construída. Eu tô apertando aqui, balançando. Toda de acrílicozinho, o facial e o hand, né? O vai e volta. Funciona muito bem. Não tenho do que reclamar em questão da embalagem. Sobre a história de cores, eu achei muito bonita. Vocês sabem que eu gosto muito de sombras neutras puxadas pro rosinha. Igualmente, eu gosto muito mais de sombras neutras puxadas pro laranja, né? Na verdade, ela é literalmente uma versão rosinha da paleta Mystic Glow, que é um lançamento anterior de Ruby Rose, porém muito semelhante, mas que puxava a história de cores, né? Pra tons mais quentes. Apesar da embalagem da outra paleta ser mais rosada. Aquele outro é um lançamento mais antigo que não chegou aqui no canal. Me deixem saber se vocês querem que eu traga o resenhando ou um vídeo comparativo. Imagino que a fórmula dessa aqui talvez seja semelhante, apesar de não ter testado. Aqui na internet, no site rubyrousemaquiagem.com.br, eu tô vendo ela por R$66,75. Mas eu comprei essa paleta antes do lançamento oficial dela, pela Shopee, por R$35,78, né? Incluindo o frete, né? Porque só a paleta foi R$31,90. Não sei quanto que essa paleta tá hoje em dia, mas eu comprei tem um tempinho. E eu acho que com tudo isso dito, a gente já pode testar nos olhos. Bom, vamos lá, gente. Eu fiquei muito curioso com essa história de cores, mas o tom que primeiramente me chamou a atenção foi o tom Hyde, aqui do cantinho da paleta. Vou começar usando o pincel de sombra F07, né? De macrilá, olha, pincel rosinha, combinando com a paleta. E vou começar criando algumas marcações pela minha pálpebra. Tanto no canto interno, quanto na base do canto externo. Em seguida, eu vou passar para o tom Silence, que é esse tomzinho aqui de marrom. Só marcando em volta das marcações iniciais essa primeira sombra que eu usei. Eu vou deixar pra escumar depois. Vou passar agora para o tom Amber. Já esfumando as marcações das sombras que eu usei anteriormente. Eu acho que esse tom de sombra é o mais bonito que eu já testei até agora. Eu quero trazer um pouco de rosa. Eu tô lá na web de uma maquiagem rosa hoje. Então, acho que eu vou partir para o tom Bloom. E apesar de ser geração Z, vou usar o tom Millennial para esfumar o Bloom, que eu vou usar imediatamente. Vou, inclusive, pegar esse tom Millennial bem claro e colocar aqui no ponto interno dos olhos. Para ser de base para um brilho que eu quero usar aqui mais tarde. Na roupa bem inferior, eu acho que eu vou aplicar o tom Hide, que foi esse primeiro de todos que eu usei. E o tom Amber, que foi o meu favorito. Só para ter uma coisinha aqui mesmo, um esfumadinho. Eu vou aplicar um pouquinho de corretivo porque eu quero testar os tons metálicos. Vou usar o mesmo que eu usei para nivelar a pálpebra da Miss Lari. Eu definitivamente preciso usar esse tom aqui, que é o Magic Color. Que eu acho que ele é o que mais me chamou a atenção da paleta. E eu acho que ele funciona muito com a vibe que eu quero testar hoje. E ele é uma fórmula metálica, tá? Para quem quiser saber. Eu quero muito testar com vocês um dos tons Shimmer Cream Marble. Aqui nós temos três, né? O Treasure, o Universe e o Confidential. Para falar a verdade, eu já vou testar sabendo que provavelmente eu não vou gostar porque eu não gosto dessas sombras marble amanteigadinhas. Eu já vi essa fórmula anteriormente em várias outras marcas. Mas eu vou testar o Universe. Mas aparentemente no dedo a cor tá linda, né? Para aplicar com o pincel eu acho que não dá certo. Porque essas sombras são muito molinhas, muito amanteigadinhas. São literalmente creminhos, gente. Então eu sempre venho no dedo mesmo. Tanto que fica um buraquinho, né? Fica o relevo do seu dedo depois. O efeito marble dura só enquanto você compra mesmo. Não é a minha fórmula favorita, favorita assim de sombras. Mas para quem gosta, saiba que funciona e tem um brilho relativamente bonito, né? E gente, mudanças de planos. Eu estava com a intenção de fazer uma coisa mais rosa assim, mas esse roxo ficou tão bonito. Eu acho que eu vou testar a sombrinha do lado, que é o Cantel. Que é um tonzinho mais de roxo assim. E eu vou esfumando ele. Gente, eu acho que esse aqui é o resultado da pálpebra. Eu vou aplicar lápis de olho, máscara de cílios e cílios fustiços. E eu volto para a gente conversar um pouquinho a respeito da Olita Secret Glow. Gente, que louco que eu sou. Eu estava fazendo um delineado aqui. Inclusive, estou usando o Lovely Bear. Se não sair o resenha ainda dessa linha com esse delineado, vai sair. Clica aí nos cards que eu vou deixar linkado. Mas eu tinha falado que eu ia usar um rosa, né? É metálico bem aqui no canto interno. Tanto que é por isso que eu tinha aplicado o outro rosinha embaixo. E eu acho que com essa mudança para o roxo aqui, contraste e fica legal. Então eu vou usar o Strange, que é esse aqui do cantinho da paleta. Gente, essas sombras metálicas da paleta da Rose farelo muito, tá? Só para avisar para vocês. Mas ó, o efeito ficou sensacional. Vou terminar o delineado e aquele babado tudo que eu falei para vocês que eu ia fazer. E já volto. E basicamente, esse é o resultado final da maquiagem usando a paleta Secret Glow de Ruby Rose. E bom, não poderia ser uma resenha completa se eu não testasse esse Tom Stones aqui. É o que eu disse o tempo todo que parece um loaf, gente. Que é o Gel Curly Eyeshadow Kit. E eu quero muito testar ele, mesmo sem saber o que ele é, gente. Ele tem uma textura gel, suspeitamente oleosa, que quando vai mexendo, vai tipo virando um brilho. Mas aí você passa na pele, some, fica um brilho bem medíocre, com efeito meio glitter. Talvez fosse isso que eu estava falando, que tinha efeito glitter, gente. Mas eu vou dar uma misturada e ver onde compensa ir aplicando, já que prometeu ser multifuncional, né? Talvez no nariz, aqui em volta do delineado. Eu acho que vale aqui também, ó. Por que não? Talvez em cima do meu iluminador. Isso aqui tem cheiro de óleo, de beleza, sabe, gente? Ó, agora tá ficando mais rosa. Naquela hora ficou mais roxo. Eu imagino que cada vez que você pega, sai um brilho diferente. Porque esse gel só funciona como meio que um emoliente. E o brilho de verdade sai dessas bolinhas aqui. Existem vários bronzers e iluminadores assim. Com as bolinhas, né? Não com gel. E eu vou aplicando por cima do outro delineador que eu já estava usando, tá, gente? Que eu já tinha feito essa paleta aqui antes de começar o vídeo. Mas definitivamente funciona. Eu tô com medo de levantar a minha maquiagem, né? É uma textura que eu não sou muito fã, mas definitivamente funciona. Bom, então com as quatro texturas dessa paleta testadas, vamos falar o que eu achei, né, gente? Olhando os preços dessa paleta aqui na internet, eu consigo encontrar ela entre R$35,00 e R$60,00 e R$64,00 e R$75,00. Definitivamente o preço dela oscila, mas se você encontrar ela na faixa de R$30,00, R$40,00, até R$45,00, eu acho que super vale a pena. São 18 cores de sombra e eu testei uma, duas, três, quatro, cinco... Acho que 10 ou 11 cores, se eu não estiver enganado. Então, realmente, eu testei a maior parte das fórmulas. Todas as cores matte que eu testei hoje foram extremamente satisfatórias. Todas foram muito macias e muito pigmentadas. Eu não tive dificuldade com absolutamente nenhuma delas. Vocês me viram fazendo a construção de marcação e esfumado na maior facilidade do mundo. Definitivamente a Ruby Rose não tem dificuldade em fazer sombras matte. Isso não é novidade pra ninguém. A gente já sabe que a marca domina essa fórmula com excelência. A respeito das fórmulas metálicas, são todas muito bonitas. Entretanto, eu achei que elas são um pouquinho mais secas. No sentido que, ao encostar o pincel mesmo, elas já começam a dar uma esfarelada dentro da própria paleta. Vocês conseguem ver aqui, inclusive, ó, que tá cheio de partícula de sombra metálica. Elas têm um fallout, sim. Mas, ao mesmo tempo, é impossível deixar de elogiar o brilho tão bonito que essas sombras metálicas constroem. Principalmente aqui na minha pálpebra e no canto interno dos meus olhos. Elas realmente performaram com excelência, apesar do fallout. Mas eu não podia deixar de mencionar, até porque isso aqui é uma resenha. E também de falar que sombra metálica não era pra ser um grande problema. Nessa altura do campeonato para a Ruby Rose, que tá há tantos anos aí no mercado. E já lançou paletas anteriormente com sombras metálicas, que não tinham esse problema, tá certo? Passando pra sombra Shimmer Cream Marble. Eu já testei essas fórmulas em diversas marcas, em diversas paletas. E eu não consigo gostar delas. Hoje, pra falar a verdade, foi uma das vezes que eu testei que eu mais tive payoff. Vocês estão vendo aqui na minha pálpebra que tem uma sombra roxa. E foi a sombra Cream Marble Universe. Eu tenho algum problema com os sensoriais dessas sombras, gente. Porque eu acho muito estranho você vir pegar uma sombra aqui, ela amassando. Fica sua digital também lá. Mas assim, realmente, essa da Ruby Rose foi uma das vezes que mais pigmentou. E que mais transferiu, né? Mais super payoff pra os olhos. Então, assim, definitivamente dá de usar. Mas se você não é acostumado, ou se você não é tão fã, assim, dessas fórmulas, assim, como eu. Eu recomendo você usar em pouquinha quantidade. Mas assim, se você for fã da fórmula, definitivamente essa da Ruby Rose é uma das que mais funciona. Agora, se tratando do grande game aqui, dessa paleta, né? Que é a sombra gel pearly. Que só é o único tom, né, gente? Que é esses tons aqui. Eu, sinceramente, achei bonito. Eu achei legal e interessante, assim, o fato de que todas as vezes que você pega, sai um tom diferente, né? Dependendo de como você faça o movimento. Mas, gente, sinceramente, eu não amo a textura em gel. Chega até quase a ser morriente. O efeito em cima da pele fica muito bonito. Mas eu imagino que isso aqui tenha sido pensado pra um tipo de pele diferente da que eu tô usando hoje, né? Vocês sabem que eu amo usar aqui no canal. Uma pele de extrema cobertura, extremamente construída, realmente muito corrigida. Talvez isso aqui sobre a pele sem nenhum produto, no máximo um hidratante. Ou então, talvez, sobre uma base sérum e tal, ficaria um efeito interessante caso seja o que a pessoa que estiver usando buscar. Mas não é o que eu estou buscando, né, gente? Mas, assim, dá pra dizer que é uma sombra feia? Beleza subjetiva, né? Então, dá sim, dependendo de quem diga. Eu não digo que seja feia. Eu digo que é uma sombra bonita, tá? Numa textura esquisita. Mas, tudo na vida é esquisito quando a gente tá começando a usar, né? E, definitivamente, isso aqui é uma coisa que eu não vi muitas vezes antes. Mas, quando eu vi também, não foi muito recente. Então, será que isso aqui não foi adotado pelo resto da indústria? Porque as pessoas não foram fãs, né? Tem que pensar nisso também. Mas, considerando que é só um dos 18 tons da paleta, definitivamente, eu não recomendaria essa paleta por causa desse tom. Mas, também, não deixaria de comprar por causa dela, gente. É diferente, assim como as próprias sombras Cream Marble. Então, se você for analisar aqui, são quatro sombras mais diferentes. E, 14 sombras bem regulares que performam bem. Mates com perfeição, macias, ultra pigmentadas, fáceis de esfumar. Metálicas com fallout, porém, com um payoff lindíssimo. Então, no geral, foi sim uma paleta que me agradou. O que me faz concluir esse vídeo, aprovando essa paleta. E, recomendando sim. Especialmente, se você encontrar ela numa faixa de preço tão boa quanto eu encontrei, né? Como eu falei pra vocês, eu paguei R$35,78 no total. Pagando frete todo. Então, pra uma paleta com formas tradicionais tão boas. E outras variações de fórmulas mais interessantes também. É mais uma faixa de preço de R$30,40. Eu acho que vale super. Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou da minha redinha da paletinha Secret Glow de River Rose. Deixe um like secreto aí embaixo. Já vai deixando seu comentário aí embaixo. Comenta aí se você já havia testado essa paleta. Se você tá com curiosidade pra testar. Se você gostou, se você não gostou. Comenta sua opinião aí embaixo. Pra quem tá assistindo esse vídeo aqui, formar a sua própria opinião também. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Eu sou arroba guiajotendê no Twitter, Instagram, TikTok. Postei nas minhas redes, inclusive, gente. Um vídeo fazendo essa pele. Dessa maquiagem babada aqui pra vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. E o canal com seus amigos. Aqui no canal tem vários vídeos novos. Inclusive, assistam os últimos vídeos que estão saindo aqui no canal também. Com tudo isso dito. Acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. Muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. E esse foi o vídeo de hoje.